O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és, afinal, temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados, pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Queridos irmãos e irmãs, a época em que Jesus vem ao mundo, no advento da sua encarnação, ou seja, Deus, fazer-se de carne, tornar-se gente, era um tempo muito duro, muito difícil para Israel. Estava sob o domínio dos romanos, os quais, para manter assim uma política ainda mais dominante, se valiam dos próprios nacionais, para exercer os cargos mais altos, de modo que assim não atritava tanto com as lideranças, as quais, por serem nacionais, faziam um trabalho melhor com os próprios filhos e filhas da mesma parte. E é por isso que a época de Jesus, o governo da Palestina, que era exercido então pelos próprios judeus, era uma época assim, muito difícil, uma exploração grandiosa, que se verificava sobretudo, ontem como hoje, ou hoje como ontem, no excesso dos impostos. os impostos, alguma coisa inumana, ou seja, impossível de o povo pagar. Mas, todo poder se sustenta sobre a dominação. A manter a situação como ela é, tentar apaziguar, chama-se manter o status quo. É uma expressão latina para dizer a coisa, né? E, no entanto, apesar disso, irrumpiam, pois, grandes revoltas. E, por aquelas épocas ali, tempo de Jesus, muitos líderes religiosos, muitas pessoas, até mesmo assim, cegas, de indignação, de ódio, misturando a religiosidade e o fanatismo, tinham tentado, só tentado, sim, surgir, pois, contra o poder humano. O modo de, pois, exterminar com que, com estas revoltas, eram ferozes, eram terríveis. E, é por isso que, então, os enviados dos fariseus, ou seja, dos que partilhavam a dominação com os romanos, são enviados ali para, exatamente, querer saber se Jesus é o Messias esperado. Ou seja, aquele líder que era prometido na história do povo de Israel, que haveria de vir fazer justiça contra os dominadores, porque o Messias quer dizer aquele que liberta, aquele que salva. Um novo Moisés para ajudar como aquele ajudar hoje o povo a deixar, a livrar-se da terra da escravidão. Eis por quê? A pergunta que eles, então, dirigem a Jesus. Quem és tu? És o Messias? aqueles que estamos esperando? E Jesus responde não sou. Eis, Elias, um dos profetas dos mais fortes que Jael conheceu. Não sou. Quem és, afinal? Temos que dar uma resposta àqueles que nos enviaram. É por isso que, então, João responde. Eu sou apenas uma vozinha que grita no deserto, a Plainai, o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta. Agora, se, então, tu não és o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? E João faz questão de dizer eu sou apenas esta voz. Mas chegará aquele que vós não conheceis e que já está no meio de vós e eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. João faz, portanto, a verificação ou a constatação de uma verdade. Eu sou apenas o preparador. Eu sou apenas aquele que facilita. Eu sou apenas aquele que apresenta alguma coisa temporariamente aquele que fará a libertação de Israel, ele virá, pois eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que também sermos sinceros para entendermos isso. Nós não conhecemos, nós não sabemos, na verdade, quem é este que está no meio de nós. Nós não sabemos, nós não fazemos a experiência profunda a respeito da pessoa nem de João Batista, que foi um profeta de Jesus Cristo, nem a respeito do próprio Messias, cuja festa de nascimento estamos ainda comemorando. Eis porque uma ótima oportunidade para que busquemos aprofundar sempre mais, avançar no conhecimento de Jesus Cristo. Isto, ao mesmo tempo que é simples, é também complexo, vejam só, não estou dizendo que é complicado, estou dizendo que é complexo, ou seja, cheio de meandros, mas é possível, é possível conhecer a Deus, é possível conhecer o Senhor, é possível entreter-nos num relacionamento que vai se aprofundando com o tempo. No tempo em que viveu Agostinho de Pona, um dos grandes pilares da sabedoria, do cristianismo, Agostinho de Pona, o problema que pairava à sua época não era que Deus existisse, que Deus existia, todos sabiam, também os pagãos, conforme as ideias de Deus que eles podiam ter. O grande problema que existia ao tempo de Agostinho era se e todavia este Deus que existe com certeza possa ser conhecido. E aí dizia-se, afirmava-se, não, Deus não pode ser conhecido. A experiência bonita da vida de São Gregório de Niça, a experiência bonita de São Basílio Magno vem exatamente mostrar aos cristãos já bem antes de Agostinho e durante ele, exatamente o esforço de que podemos sim conhecer a Deus. Um conhecimento que, no entanto, não vem só através do nosso intelecto só da cabeça, conhecer as lições do catecismo, saber de cor, textos da Bíblia ou de outros pregadores bons e temos tantos pregadores bons dos nossos tempos, tantos livros maravilhosos, mas não é apenas isso, mas um conhecimento, olhem só, estou dizendo não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento afetivo, algo que vem do coração, algo que podemos aprender, apreender, ou seja, tomar posse com a alma. Eis, pois, a importância de nós a vida inteira, tentarmos peregrinar por este caminho do conhecimento de Jesus, tornarmos-nos mais familiares a ele, tomarmos posse deste conhecimento que, no entanto, será sempre muito maior, muito mais profundo, muito mais elevado do que nós pudermos ter. De Deus, é sempre muito mais aquilo que não sabemos do que aquilo que podemos saber. E, no entanto, conforta muito o nosso coração e a nossa alma que, o tanto que soubermos será suficiente para a nossa salvação. O tanto que soubermos de Deus será bastante para o nosso exame final em se tratando da matéria da pergunta quem sou eu para vocês. Um conhecimento que, portanto, vem, diria, de coração a coração. Um conhecimento que serve para conduzir-nos não apenas no seguimento de Jesus, mas também na sua imitação. E o seguimento de Cristo e a imitação de Cristo vem, meus irmãos e irmãs, ditado em grande parte daquilo que nós conhecemos. Vamos, portanto, neste tempo do Santo Natal e sempre abrir o nosso peito, abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração, abrir um espaço à nossa vida para acolhermos, para recebermos o Senhor e a sua amizade, porque é o que estabelece um relacionamento legal, é a amizade. E lembrando, pois, as palavras de São João Paulo II e lembrando as palavras do Papa Bento, sabermos, como eles diziam, não tenham medo, não tenham medo. Abrir a porta de vossa vida, abrir a porta de vosso coração para receber o Redentor. E o Papa Bento dizia, sobretudo para os jovens, jovens, não tenham medo de Jesus Cristo. Ele dá tudo e não vos pede nada. Então, queridos, abrir sempre espaço em nós para que este conhecimento profundo tome conta de nós e, por si, conduza, pois, a nossa existência. Um instante de silêncio.